A Secretaria de Estado da Fazenda anunciou a redução do ICMS sobre o óleo diesel de 15% para 14%. A medida vale a partir de 1º de novembro, mesmo dia em que caminhoneiros de várias partes do país prometem uma nova paralisação. O presidente do Sinditanque de Minas, Irani Gomes, considera que a redução da alíquota do ICMS ainda não é suficiente e pede para que ela volte a ser de 12%. Minas Gerais tem a alíquota mais cara entre os estados da região sudeste. No Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, o ICMS é de 12% sobre o óleo diesel. Guto Moreira para o Jornalismo da TV Alterosa.